Você vai mamar geral porque o fã é o bicho Ama, ama eu e os amigos Você vai mamar geral porque o fã é o bicho A dizer Diego, isso não é legal No baile da Brasília Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho da cabeça do seu pau Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho da cabeça do seu pau Tá novinha, sapatinha, na outra putazinha Poconeta xerequinha, no estilo Bob Marley Esse é o pica! Bote no meu garoto, seta no meu garoto Hoje eu vou com o meu taçota, sapatão de bobo A galinha da Brasília vem sentando na moral Pode viver preparada que hoje eu tô no gal Aqui na Brasília, ô novinha, eu tinha que isso Aqui na Brasília, ô novinha, eu tinha que isso O cara pega sinistro Eu sei que você quer e sua hora vai chegar No boi você vai me dar Lá no castro você vai me dar No martim você vai me dar Na Brasília você vai me dar Na Vila e Piranca você vai me dar Lá no Serrão você vai me dar Lá lá pela frota você vai me dar Lá na Souza você vai me dar No Caramute você vai me dar Lá no Saber você vai me dar Na Viradora você vai me dar É só entrar na fila que sua hora vai chegar Eu sei que você quer e tá louca pra transar Me dá, 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 dá Ela, ela senta na piroca, sobra da alma esquentada Senta, senta, caboceta apimentada Senta, senta, caboceta apimentada Acha que já é uma delícia Acha que já é uma delícia Avisa, avisa, avisa que o peru vai te machucar Que o peru vai te machucar Que o peru vai te machucar Avisa, avisa Olha a melodia Quando me vem ressenta Tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te ressenta Você é uma setina mina aqui Suavemente, suavemente Suavemente, suavemente Eu troca na minha teta Você vai ganhar o bem Olha a melodia Com muito amor Com muito carinho Senta, vai gostosa Bem devagarinho Com muito amor Muito carinho Senta, vai gostosa Bem devagarinho Olha a melodia Olha a melodia Eu buscinho Eu buscinho Fa' baile com o DJ Diego Eche de novinha E sem bloçado Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Baile com o DJ Diego Eche de novinha E sem bloçado Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro O Diego, o Vicão, o Bovô e o Diego, mandou pra elas Faz todas vim de quarto, faz todas vim de quarto Vem, 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 vem Vem novinha, vem novinha, de hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição Quenta, não quenta, não quenta, não quenta, não quenta no polo do bicho Sobe no polo do bicho Eu tô na briga, na briga, na briga, na briga, na briga, na briga Seu part, se afeta Eu ganho o bocinho, eu ganho o bocinho Ela trava a bucinha, ela trava a bucinha Travando, 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 travando Travando, 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 travando Ela senta, ela fica, ela faz em cima da pica É o Diogo da Brasília, e o Diogo do Serrão Pode viver com a mulher, pode viver com a mulher Vinga, vinga, caporda no saco, senta, caporda no saco Mas tá caporda no saco, foi até as alturas, foi até as alturas Vinga, 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 vinga Dessa cara do cás e no macetinho, sobe no macetinho, cás no macetinho, vai naquele jeitinho Novinha da Estrelau, Novinha da Brasília Uh, uh, bota cá o bota cá o bota cá o piso Uh, uh, bota cá o bota cá o bota cá o piso É esse O Diogo, tem que ser nova, o pick é esse Vou, 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 vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha, jogar no copo Oi a balinha, vou bagunçar a sua mente, vou te deixar doidinha Jogar no copo a balinha, jogar no copo Oi a balinha, vem preparada que eu vou te empurrando A balinha, vem preparada que eu vou te empurrando Au, 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 nova Brasília é bacanau Au, 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 um dia eu é bacanau Essa é só tu ficar de fato que eu vou te empurrando Essa é só tu ficar de fato que eu vou te empurrando Au, 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 elas querem o bacanau Oi, gente, chuta, cara de boa Paraguete, chuta, 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 Boa tarde, só transforma na rola Boa tarde, só transforma na rola Janta em frente, vem de frente, vem de frente, vem de frente Não é só pra ser, não é só pra ser Volta, volta, volta eu só sou bada rola